Olá a todos, sejam novamente bem-vindos ao Nem de Prepósito, um podcast da Leroy Merlin e quem passar por aqui já sabe que uma das palavras principais destas minhas conversas vai andar à volta do tema da sustentabilidade, cuidar hoje do nosso planeta para não comprometermos o futuro. E nem de propósito, nem de propósito, que hoje tenho comigo a Constança Vasconcelos Dias, da Just a Change, que é uma associação que tem um propósito muito bonito. O propósito de reabilitar casas, na verdade, porque todos nós merecemos ter aqui um lugar digno para viver, mas também reconstruir vidas, porque aquilo que a Just a Change faz é através de um trabalho incrível de fornecedores e também de voluntários, levar o que é Constança? Alegria, caridade e esperança à casa destas pessoas, que são pessoas que estão mais desfavorecidas e que quando vocês lá chegam, mudam a vida destas pessoas por completo. Bem-vinda, bem-vinda. Obrigada, obrigada. Estou muito contente por estar cá. Olha, e de facto é mesmo isto, que é, tu estás dentro da área de comunicação da Just a Change e hoje trabalhas nesta equipa fantástica, mas tu começaste também neste projeto como voluntária, não foi? É verdade, já sou voluntária desde 2016, comecei assim um bocadinho quase na brincadeira, mas assim que comecei eu não me quis parar mais e agora cá continuo. Mas na brincadeira como? Como é que isso aconteceu? Aconteceu um bocadinho por acaso, eu andava na Faculdade de Belas Artes e eu tinha vários amigos lá que já participavam no Just a Change e eu na altura, nem sei explicar muito bem porquê, mas estava com a cabeça noutras coisas, não me quis inscrever, mas houve um dia em que me apareceu um amigo um bocado desesperado a dizer uma voluntária da minha equipa não consegue vir hoje, por favor vem ajudar-me. E eu fui com ele, um bocadinho para safar um amigo, como qualquer pessoa faz e adorei. Foram quatro horas de uma tarde super simples a pôr tijolo no chão, a pôr ladrilho no chão e nunca mais quis vir embora. E então andei para a frente andava sempre a pedir, por acaso não deis nenhuma desistência hoje, por acaso não tens um cantinho para mim. E pronto, e durante um tempo fui assim, a fazer um bocadinho de substituta até que me consegui inscrever, tornei-me voluntária oficial e daí para a frente, sempre que posso, vou para a obra. Certo. Na verdade é isto que vocês fazem, reabilitam as casas dos mais desfavorecidos. É este sentido-missão que está muito bem implementado nesta associação, não é? Sim, sem dúvida. Até porque há uma coisa que facilita muito essa passagem, que é, há muita partilha, há muita camaradagem, há muita amizade na obra, por isso, mesmo quando o trabalho é difícil, mesmo quando as coisas são mais duras, há trabalhos muito duros na obra, a alegria que se sente e que é partilhada com os outros voluntários faz sempre com que queiramos voltar mais uma vez. E depois, acima disto tudo, a relação que se cria com os beneficiários é uma coisa mesmo especial, por isso é impossível sair de lá indiferente e não querer voltar. Certo, beneficiários, lá está, beneficiários são estas pessoas que vão usufruir daquilo que vocês fazem, vocês vão reconstruir a casa destas pessoas. Agora, mas quem são estas pessoas? Porque estamos aqui a falar de uma camada mais pobre, mas dentro da camada dos mais pobres estão os mais pobres e eu pergunto-me se estas pessoas estão esquecidas. Eu acho que sim, eu acho que a pobreza habitacional é uma pobreza muito escondida, é uma pobreza à porta fechada. Muitas vezes nós, provavelmente todos nós conhecemos pessoas que vivem sem condições em casa e não temos noção disso, porque as portas estão fechadas, eles não nos convidam pela casa, cá fora não demonstram, não falam sobre o assunto, é uma pobreza muito escondida. E muitas vezes as pessoas até têm muita vergonha de falar sobre ela, por isso não é fácil encontrar estas pessoas. E depois quando as encontramos, são pessoas que se calhar no dia a dia até conseguem disfarçar porque não querem falar sobre isto e quando entramos em casa delas é que percebemos que de facto não estão a viver em condições. Pronto, nós tentamos intervir na casa dessas pessoas. Certo, Constança. Então, o que é a pobreza habitacional? Será que este é um conceito que, e antes de falarmos aqui do trabalho fabuloso que vocês fazem, entender em primeiro lugar este conceito de pobreza habitacional? Eu acho que é uma coisa que é um bocadinho, se calhar difícil de explicar às pessoas, e por isso é que eu acho que é mesmo importante as pessoas, quando conseguirem seguirem o nosso trabalho e verem as imagens que nós partilhamos, que não há outra forma, eu posso estar aqui a tentar explicar, mas uma imagem vale mais do que mil palavras, mas são pessoas que vivem, como tu estavas a dizer, sem dignidade, sem condições. Pessoas que não têm casa de banho ou canalização em casa, pessoas que não têm eletricidade, pessoas que têm buracos no telhado para onde entram animais, para onde entra chuva, frio, umidade, tudo isso. Pessoas que vivem em casas muito, muito antigas, que mesmo com toda a vontade estas pessoas, não conseguiram mantê-las em condições, e por isso as casas vão se degradando e as pessoas vão vivendo cada vez em situações piores. Qual foi assim, estou de certeza que já reconstruíste muitas casas, não é? Reabilitaste casas, reconstruíste vidas, qual foi o exemplo que mais te impactou? Há muitos. Do que toca à pobreza. É uma resposta difícil, porque eu consigo, eu posso aqui contar histórias de casas que não tinham condições mesmo nenhumas, pessoas que, por exemplo, tivemos há uns anos um senhor que vivia numa casa que era literalmente quatro paredes, não tinha telhado, tinha uma lona, e ele montou uma cama lá dentro e vivia assim. Aquilo não era sequer uma casa, aquilo era um abrigo. Por outro lado, também temos outras histórias de pessoas em Lisboa em que aparentemente as casas até poderiam ter condições, mas, por exemplo, não têm água, não têm eletricidade porque já não têm acesso, não conseguiram pagar as contas, e em que as casas se deterioram muito rápido, e muitas vezes temos pessoas com problemas de acumulação, o que faz com que também as casas se piorem mais depressa, e por isso eu acho que há tantas histórias diferentes e tantas situações diferentes que nós encontramos, que é difícil escolher uma que seja a mais impactante. Mas, para mim, eu acho que a casa mais especial onde eu estive a trabalhar foi a casa do Sr. Miguel, que era um senhor que morava, entretanto, este senhor já faleceu, mas ele morava em Severo Voga, foi a minha primeira experiência assim mais intensa, em que o senhor, ele teria uns 50 anos, mais ou menos, na altura, e era casado e tinha um filho com 17 anos, e o filho com 17 anos, eles não tinham casa de bem em casa, como qualquer adolescente, tinha vergonha de falar aos amigos da situação em que vivia, e isso foi muito, muito duro, porque foi o próprio do miúdo, com 17 anos, é muito novo, que foi falar e pedir ajuda, que foi à Câmara Municipal dizer que precisava de ajuda para ajudar os pais a ter uma casa melhor. E depois, quando chegámos lá, como qualquer menino de 17 anos, nem nos queria ligar nenhuma, quase não queria falar connosco, só queria estar no quarto fechado, e foi a transformação da casa, foi uma transformação profunda, mas a transformação da família foi mais ainda, porque era este rapaz que mal queria falar connosco no princípio, apesar de saber e de ter sido ele a pedir a ajuda, que, às tantas, um dia estava connosco, não nos tinha falado desde o primeiro dia, estávamos para aí no quarto, chegou ao pé de mim e disse assim, o que é preciso fazer? Como é a hora das tranquilidades? Como se tivesse sido super amigo desde o primeiro dia. Quando vocês já estavam no campo de ação. Nós já estávamos no campo de ação, sim. E eu fiquei assim um bocado em pé, no tipo, oh meu Deus, o que é que eu posso dizer para garantir que ele fica aqui connosco e que ele não vai inventar uma razão para se ir embora, mas lá consegui juntá-lo a outro voluntário que tínhamos, que estava a trabalhar na obra e tiveram os dois a arranjar uma porta e daí para a frente ele trabalhou connosco o resto da obra, que foram duas semanas. E aqui foi muito, para mim, o primeiro impacto do reconstruir uma vida. Estávamos ali para realizar a casa. Ele também te ajudou e seguramente que as famílias também têm aqui um trabalho em conjunto convosco. Sim, nós tentamos sempre que os beneficiários se conseguirem, se tiverem capacidade física para isso, trabalhem ativamente na obra, até porque depois no pós-obra é-lhes mais fácil manter uma coisa que eles tenham aquele orgulho de dizer fui eu que fiz isto, eu também arranjei isto e por isso tentamos sempre juntá-los. Tentamos sempre que eles peguem numa trincha, que eles peguem num rolo e nos ajudem a pintar as paredes. E mesmo quando são pessoas muito velhinhas que até já não aguentam muito tempo de pé, então que pelo menos cheguem ali sentados ao nosso lado à conversa enquanto nós fazemos esse trabalho. E é mesmo giro porque é aí que se criam estas relações que ficam e que duram. É, eu por acaso tive a oportunidade de ir ao vosso site e convido toda a gente a espreitar o site de Just a Change e eu vi uma reportagem que vocês mudaram a vida de um casal do Zezer? Ferreira do Zezer. Ferreira do Zezer, exatamente, que era a Dona Célia e o Sr. António, penso eu. E foi muito interessante acompanhar aquela reportagem porque não se via só o entusiasmo dos voluntários a sentirem que uau, estamos aqui a mudar a vida destas pessoas mas também o carinho e a dedicação que aquelas pessoas estavam ali a ter convosco quase um sentimento enorme de gratidão que é vocês estão a cuidar de nós e portanto nós também queremos dar-vos o melhor. Sim. É o facto porque vocês fazem aqui um trabalho muito interessante que é vocês têm uma ligação muito próxima com o beneficiário. é isso que alimenta a vontade e a motivação de vocês voluntariados? Sem dúvida, sem dúvida. Nós acreditamos muito que a casa é só um ponto de partida e por isso nós vamos para lá com a ideia e com o objetivo de reabilitar a casa mas por termos lá os nossos voluntários sabemos que estamos a fazer uma transformação muito mais profunda e tentamos alimentar muito essa relação porque essa relação é muito transformadora e era isto que estavas a dizer nós vamos para lá e eles sentem que nós estamos a cuidar o senhor António e a dona Célia são um caso muito especial mas não são únicos nós temos muita sorte de sentir que isto é uma coisa que acontece muito nós estamos lá e estamos a cuidar da casa e eles querem cuidar de nós e então preparam coisas muito simples mas que são tão queridas tão do coração que aquela relação que se cria entre voluntários e beneficiários é uma relação mesmo única eu acho que não há nenhum sítio onde eu tenha sentido uma ligação a pessoas que mal conhecia assim e é uma relação que tem que vir de um ponto de vulnerabilidade enorme nós estamos a entrar na casa destas pessoas estas pessoas estão a abrir as portas e dizer ok podes ver como é que eu vivo e eu preciso da tua ajuda e isto não é fácil e muitas vezes ao princípio não querem e é mesmo giro ver a transformação quando depois começam a reconhecer que nós estamos ali só de boa vontade e com um bom coração certo e dizias agora e muito bem não é fácil ou seja é difícil ainda para os portugueses admitirem que eu estou em pobreza habitacional e energética e preciso de ajuda sim porque é que porque é que porque tu estávamos agora eu estava a ouvir-te e tu falavas de um falas aqui de pessoas que se calhar são não são de cidade mas depois também falaste aqui de casos de pessoas que vivem em Lisboa portanto esta questão de pobreza habitacional é transversal a todo o Portugal sim a pobreza habitacional nós que nem temos noção de que isso acontece em plena cidade de Lisboa sim centralíssimo em todo o lado em Lisboa eu acho que nas cidades nota-se mais porque tem mais pessoas e por isso há mais casas e há mais se calhar isolamento neste sentido de não contar aos vizinhos os vizinhos não sabem que situações é que as pessoas vivem sabe se calhar numa terra mais isolada as pessoas conhecem-se um bocadinho melhor pode haver na mesma isolamento mas as pessoas sabem o que é que o vizinho do lado anda a fazer em Lisboa e nas cidades maiores isso não acontece e por isso é uma pobreza se calhar até mais sozinha é o medo do julgamento é sem dúvida o medo do julgamento nós temos que trabalhar muito isso como é que vocês trabalham isso? dá-nos um exemplo nós obviamente não queremos entrar numa casa uma pessoa que não nos queira lá não vamos fazer isso mas eu acho que acima de tudo temos que entrar lá sem julgar aquela pessoa não interessa se a casa está degradada porque o tempo a degradou ou se está degradada porque a pessoa não teve cuidado é indiferente nós não estamos lá para julgar nós estamos lá para deixar a casa melhor do que estava antes e para ajudar aquela pessoa a ter um ponto de partida e por isso muitas vezes o essencial é o vemos uma casa que está muito suja às vezes até cheira mal é ter aquele controle de não fazer esse comentário de só arregaçar as mangas e vamos limpar esta casa envolver a pessoa muito nesse processo ajudar a pessoa a perceber que não tem mal ter chegado àquele ponto não tem mal chegou àquele ponto e agora está tudo bem vamos rodar a página vamos mudar aqui o chip e vamos mudar e vamos melhorar e eu acho que tem que ser um bocadinho isto as pessoas têm que saber que nós não estamos lá a julgar é um trabalho difícil nós sempre trabalhamos com muitas pessoas jovens temos que muitas vezes educá-los e orientá-los para que não façam comentários maldosos que não são necessariamente de um ponto de vista de maldade é só uma reação à pobreza e à miséria que os voluntários encontram se calhar pouco refletida pouco refletida e por acaso é uma coisa muito interessante quando se fala com os nossos voluntários é eles próprios dizerem que a visão deles sobre o mundo e sobre os vizinhos e sobre a própria casa onde vivem muda muito com a experiência deles com o New Just a Change muito bonito eu também e eu gostava que partilhasses connosco o caso do Sr. Jorge porque eu acho que é importante estarmos conscientes às vezes estamos nas nossas vidas e não temos noção do que é que se passa no vizinho do lado e eu achei muito impactante queres só partilhar connosco essa história que me contavas há pouco em off mas eu acho que é importante partilhar para perceber que não podemos julgar sem saber quem é aquela pessoa claro o Sr. Jorge é um dos meus beneficiários preferidos adoro falo com ele super regularmente foi uma casa que relatámos há dois anos acho eu em Lisboa num prédio ele vivia no resto de chão e quando nós lá chegámos havia uma carta colada à porta do prédio de um vizinho anónimo não sabemos quem era muito 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 revoltado a dizer que se queria juntar a outros vizinhos para resolver aquela situação mandar aquele senhor embora porque a casa dele ele era acumulador estava tão cheia de lixo que o prédio a entrada do prédio começava a cheirar a lixo e a comida podre e nós entrámos na casa a casa de facto estava muito 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 em mau estado tinha muitos animais muitos ratos muitas baratas e porquê? porque ele acumulava ele acumulava lixo literalmente pacotes de comida mas porquê? a acumulação é uma coisa muito difícil de explicar ele explica assim ele teve problemas de droga durante muito tempo entretanto estava limpo mas enquanto estava sob o efeito de drogas saia de casa e passava pelo lixo encontrava qualquer coisa trazia para casa de manhã acordava sóbrio e eu pensava isto tem que ir para o lixo 10 minutos depois já não estava sóbrio eu esquecia-se voltava a sair trazia mais qualquer coisa e aquilo foi acumulando e foi-se juntando e foi-se juntando e de repente era tanta coisa que ele não sabia pronto começar para limpar aquilo ele tinha noção ele tinha noção que aquilo não podia estar assim só que quando finalmente se realitou e se livrou das drogas e já estava limpo há bastante tempo já não sabia mesmo o que fazer a casa tinha um caminho minúsculo de andar pé entre pé de uma divisão para a outra e era não havia mais espaço livre queria mudar mas sentia-se sozinho completamente sozinho e não sabia por onde começar de repente é mesmo muito sentia-se assoburbado com toda aquela com toda a situação em que vivia e não tinha apoio não tinha família não tinha amigos e claramente os vizinhos também não o apoiavam nisso pronto entretanto nós chegámos começámos a limpar a casa começámos a esvaziar as coisas e perguntávamos sempre ao Sr. Jorge como fazemos quando todas as pessoas têm problemas de acumulação quais é que eram as coisas que ele gostava de guardar que queria manter porque não se pode deixar uma casa de uma pessoa que tem um problema destes e simplesmente deitar tudo fora isso é uma maldade por isso dávamos muita oportunidade ao Sr. Jorge para escolher as coisas boas com que ele queria ficar memórias, fotografias o que fosse e ele só dizia tudo embora podem deitar tudo fora há um vídeo muito engraçado no nosso YouTube que mostra bem esta história que se ouve mesmo o Sr. Jorge a contar isto eu emociono-me sempre a ver o vídeo porque ele estava mesmo desesperado por ajuda e depois por acaso é uma história muito engraçada porque no final faltavam algumas coisas porque tudo o que estava em casa teve que ir para o lixo a cama teve que ir para o lixo a mesa da sala teve que ir para o lixo faltavam-nos algumas coisas pequeninas por exemplo uma mesa para ele se sentar a jantar foi um vizinho que acabou por dar uma mesa é isso estás a ver ou seja que inicialmente os vizinhos julgaram-me sem o sentir sem o conhecer e na verdade o que ele queria era só uma ajuda para conseguir dar o passo esta mensagem é poderosa que é estamos tão centrados às vezes nas nossas vidas que às vezes convém olhar e abrir os braços porque às vezes o que nós queremos é um colinho não, não é é o que vocês fazem isso tão bem e falavas desta questão de de facto o que é bom e o que é fixe é trabalharmos todos em comunidade ou seja há aqui um trabalho incrível que é a vossa humanidade a vossa alegria o vosso entusiasmo em querer este amor ao outro e depois também o trabalho dos fornecedores e dos parceiros porque imagina estavas agora a falar tínhamos que pôr uma cama possivelmente temos que isolar a casa temos que tratar com as janelas com as janelas com a cozinha foi tudo tudo o apoio aqui dos parceiros e dos fornecedores vocês sem eles se calhar não conseguiam não é provavelmente em vez de fazermos 80 casas por ano como fizemos este ano fazíamos 5 sem os nossos parceiros não chegávamos de todo onde chegamos isso não há sequer hipótese quer seja em financiamento por IDUR que nos ajuda a pagar salários a pagar rendas a crescer a investir na inovação a formar pessoas quer seja em conhecimentos técnicos quer seja em fornecimento de materiais ou seja os nossos parceiros são essenciais sem eles não estávamos onde estamos sem a mínima das dúvidas e é aqui também que entra nem de propósito nem de propósito e é aqui que entra também o trabalho da Leroy Merlin eu pergunto por exemplo assim como também tem outros parceiros que contributo é que eles dão fornecem-vos materiais sim a Leroy Merlin dá-nos um plafond para as lojas para nós podermos ir buscar o material que precisamos ou seja uma casa aparece-nos hoje nós vamos ver o que é que ela precisa ou seja não podíamos ter dito no princípio do ano Leroy Merlin vamos precisar de isto e isto eles dão-nos essa oportunidade de irmos vendo o que é que precisamos que é importantíssimo termos essa flexibilidade e ajudam-nos a financiar a nossa estrutura para continuarmos a crescer certo um trabalho um trabalho incrível em 2023 se eu te perguntar assim em números quantas casas é que vocês reabilitaram consegues consegues me dizer foram 85 ou 86 não tenho certeza mas foi um número assim um bom número 80 casas é muita gente é e eu há pouco há uns tempos vi uma entrevista também não foi contigo mas também foi de um responsável da Just a Change não me recordo acho que era o José o José da gestão de parcerias e eu fiquei impressionada com outro dado com outro número que foi vocês reabilitaram todas estas casas mas o número de casas em que não tinham casas de banho era mais de metade sim por acaso não tenho a certeza que outras que não têm casas de banho ou que têm casas de banho que não funcionam que não funcionam que têm que ser totalmente construídas sim 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 acontece muitas vezes por exemplo esta casa do Sr. Jorge ele tinha uma casa de banho era uma casa em Lisboa num prédio que não é assim tão antigo mas ele não tinha água para aí há 10 anos por isso os canos secam e ficam super fragilizados os materiais também deixam de estar em condições e por isso essa casa de banho teve que ser totalmente refeita ela existia ou seja era uma casa com casa de banho mas era como se não tivesse certo eu agora te pergunto ainda sobre esta questão desta pobreza habitacional e energética também porque é que porque é que achas que isto ainda existe não é e qual é o caminho o que é que nós temos que fazer nós temos que investir em construção melhor a construção em Portugal é muito fraca a construção em Portugal é feita a assumir que nós temos invernos muito a menos e temos mas não construímos as casas para invernos a menos construímos as casas para invernos quentes e isso não temos e por isso temos muitas pessoas que têm que construir fogueiras dentro de casa na sala para se aquecer pessoas que nós temos uma taxa de mortalidade durante o inverno muito mais alta do que o menos dos países da Europa não faz sentido nenhum não é os nossos invernos não são de todos os mais rigorosos da Europa e mesmo assim temos uns efeitos muito mais profundos e por isso a eficiência energética é uma das nossas um dos nossos eixos principais para este ano e tem sido já ultimamente garantir que as casas são bem isoladas muitas das nossas casas não são isoladas de todas ou são isoladas de formas completamente indiferentes que é quase como se não tivessem então tu sentes tanto isso quando vais para o interior no norte sentes tanto mesmo em Lisboa mesmo no Porto em cidades onde as casas supostamente são mais confortáveis e as pessoas gastam rios e rios de dinheiro a tentar ter aqueles aquecedores pequeninos que só aquecem sei lá seis metros quadrados de cada vez e que são zero eficientes que não as casas deixam sair esse calor e por isso não é uma forma muito sustentável de construir as casas que nós temos hoje em dia e por isso a nossa reconstrução garante que a casa fica com isso coberta ou seja com isolamentos eficientes nas paredes e nos telhados e no chão se for possível se fizermos pavimentos novos janelas e portas também melhor pensadas equipamentos mais eficientes ou seja todas essas coisas para garantir que as pessoas vivem confortavelmente e que não vão gastar um dinheiro numa conta de eletricidade claro ou seja estamos aqui a falar reconstruir casas por uma questão social não é? para promover mais bem-estar e dar um habitat digno a estas pessoas mas também pelo impacto ambiental claro que esse ponto é a base e é fundamental agora o que é que nós mas o que é que nós podemos fazer imagina Constança a Just a Change faz um trabalho espetacular e até te pergunto para este ano 2024 quais são os vossos objetivos a nível de reconstrução de casas se tudo correr bem vamos reconstruir mais de 100 casas reconstruir mais de 100 casas sempre com a ajuda sempre com o apoio aqui dos voluntários e dos fornecedores eu acho que quem nos estiver a ouvir agora poderá estar a pensar como é que eu faço para ser voluntário da Just a Change porque não é preciso ser nenhum mestre de obras porque vocês dão ajuda dão formação claro sim 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 aliás não precisam de saber fazer nada só precisam de vir com boa força de vontade preparados para a dureza que é estar na obra e temos no lado de tempo nós aqui estamos a ver a ponta do iceberg sim não é muito giro é super divertido é muito duro é chegar ao fim do dia com verdadeiras duas nas costas mas também com o peito super leve do que acabámos de fazer ou seja é um bocadinho é facílimo sofrer quando se está numa obra destas não custa assim tanto não porque estás em sentido missão completamente completamente e as pessoas podem se juntar a nós como voluntárias de forma independente ou com as suas empresas e isso tem as informações todas no nosso site e nós precisamos de muitos voluntários este ano vamos estar pelo país todo vamos ter 25 campos de verão a acontecer por isso precisamos de toda a gente que se consiga juntar a nós e depois também podem fazer donativos diretamente podem consignar o IRS que é uma coisa maravilhosa que podem fazer agora que é basicamente porem só o nosso nível quando estiverem a consignar o IRS e dão uma parte do que fica postado para nós e o ano passado por exemplo isto aqui foi um um donativo de 50 mil euros isto são 4 casas há 4 casas que são pagas pelo dinheiro destas pessoas que não saem das contas delas é um donativo que não nos custa nada e é mesmo espetacular e nós só queremos que para o ano conseguir relatar 8 casas com as consignações do IRS por isso quem puder faça-o olha o vizinho dos olhos dela eu adoro então dormir assim epa é isto é que há coisas há formas tão fáceis de nos ajudar e há formas tão fáceis de fazer a diferença e também através de merchandising eu adoro esse colete esse colete também podem comprar e podem também só partilhar as nossas coisas seguir-nos nas redes sociais falar sobre nós aos amigos é mesmo importante que as pessoas saibam quem é que nós somos porque sem saberem quem é que nós somos muitas vezes não sabem o que é que é a pobreza habitacional por isso falarem sobre nós falarem sobre este problema falarem sobre o drama que de facto existe em Portugal certo e falavas aqui de outro ponto na questão das ajudas eu achei muito interessante o trabalho que vocês fazem também com as empresas para as empresas que não se estiverem a ouvir agora porque eu sei eu soube há pouco que a equipa da Leroy também me contou vocês têm um programa que é o All In que são ações de team building que vocês promovem entre as empresas eu sei que a Leroy a equipa da Leroy já o fez que na verdade eles juntam-se a vocês e são como que voluntários por um dia e também vão reconstruir casas isso é uma grande ideia sim com as empresas por acaso normalmente não vamos para as casas porque as casas são pequeninas e as empresas normalmente não têm só 4 pessoas por isso temos que ir para instituições exato mas as instituições também precisam imenso de apoio por acaso a Leroy esteve agora em 2023 esteve uma ou duas semanas ainda foi bastante tempo a reabilitar uma casa de acolhimento para raparigas no meio de Lisboa e foi uma obra mesmo à séria e no cima as pessoas da Leroy normalmente sabem mesmo de obra por isso são super eficientes agora quando eles vão trabalhar conosco é o Lar Maria Drost que é uma casa de acolhimento para raparigas que são retiradas às famílias e que tem um projeto muito giro de casas de autonomia que são as raparigas que já têm mais de 18 anos ou seja já não estão no nosso sistema de acolhimento mas querem continuar a estudar e então o Lar Maria Drost dá-lhes casa mas elas vivem sozinhas e é aprenderem um bocadinho a estar independente a viver a sua própria casa a agirir a sua própria casa mas têm ali um apoio que ainda precisam como eu ainda precisava aos 18 anos garantizamente e a Leroy Merlin veio connosco preparar uma dessas casas para receber essas raparigas olha que bom mas olha ainda sobre aquilo que nós podemos fazer lá está tu estavas a dizer é claro é continuar com este trabalho incrível que a associação faz que a Just Action faz mas o que é que o governo tem que fazer ou seja temos que falar mais deste assunto estarmos mais conscientes da pobreza habitacional que eu acredito eu falo por mim ou seja eu não tinha esta noção de pobreza habitacional a este nível ainda por cima por exemplo nos grandes centros não tinha esta noção porquê porque nunca refleti sobre isso estás a ver portanto é importante falar mais sobre estes temas e o que é que podemos fazer mais ou seja mais associações como a Just Action e mais o que é que poderíamos fazer mais em relação ao governo eu acho honestamente que estamos num ótimo caminho as pessoas estão sempre um bocado a dizer mal e de facto há um longo caminho pela frente mas a verdade é que o problema da habitação este ano fala-se este ano o ano passado já se falou muito mais do que se falava se calhar há 3 ou 4 anos e a pobreza habitacional não apareceu agora não é uma coisa nova há pessoas a viver sem condições desde sempre e por isso falar sobre o assunto é mesmo muito importante haver programas como a PRR o Primeiro Direito programas governamentais que financiam reabilitações também tem sido um grande passo nós trabalhamos muito com governos locais câmaras municipais e juntas de freguesia que também nos ajudam a financiar muitas destas casas claro que é sempre preciso mais nós neste momento este ano vamos estar em 25 localidades diferentes 25 localidades não é assim tanto é um trabalho muito grande e estamos vindo a crescer e a fazer cada vez mais mas para o ano queremos estar em mais queremos que haja mais câmaras municipais a querer o nosso programa lá vamos querer que haja mais programas quer a nível nacional quer a nível europeu para tornar as casas melhores para tornar as casas mais dignas para tornar as casas mais eficientes e por isso este é o caminho que eu acho que temos que fazer e vocês têm que estar de mãos dadas com as com as câmaras porque por exemplo repara o exemplo deste rapaz que chegou até vocês através de uma câmara que possuves conheci a data change e mãos à obra e vamos a isso sim e também depois da obra eles têm eles têm os assistentes sociais que nos ajudam imenso depois no acompanhamento garantir que as pessoas depois por exemplo uma pessoa que nunca teve casa de banho quando passa a ter casa de banho não a sabe usar não a sabe limpar não a sabe manter e nós vimos embora e aí entram os assistentes sociais com um trabalho muito muito importante de educação e de acompanhamento que é mesmo diferenciador e agora estava o que estavas a dizer o pós não sabe usar uma casa de banho estás a ver? nós ensinamos muitas dessas coisas mas não é fácil não é? não e é do género como é que eu Isabel posso dar por garantido é claro que toda a gente sabe como é que funciona uma casa de banho não sabe estás a entender? e não sabem até coisas por exemplo muitas pessoas recebem fazemos uma casa de banho pomos um chuveiro não têm noção nem lhes passa pela cabeça tomar banho com regularidade é digo pronto agora uma vez por mês vou tomar banho porque antes não tomavam e nós temos sempre que de uma forma sempre muito mantendo a dignidade e mantendo a compreensão dar estas coisas às pessoas que não tinham antes mas garantir que essas pessoas depois vão conseguir usar também não faz sentido nenhum estarmos a dar a dizer pronto agora já tem uma casa de banho já está ótimo para as nossas estatísticas mas não a vai usar percebes? é mesmo tem que haver sempre aqui este acompanhamento e as câmaras municipais juntas de freguesia os assistentes sociais são mesmo essenciais certo aliás o vosso trabalho é fantástico o vosso trabalho é essencial e eu torno aqui a realçar aqui o poder o poder do voluntariado e queria porque às vezes estamos muito preocupados em fazer, fazer, fazer mas é também importante pensarmos no como é bom nós fazermos o bem ao outro porque é eu quando entro no vosso site é muito interessante a forma como vocês apelam ao voluntariado vocês até têm uma e porque agora estavas a dizer que temos que lançar o convite às pessoas para virem fazer mais voluntariado tu dizias vocês dizem mesmo junta-te a nós porque tu connosco tens uma t-shirt da moda tu tens no final do dia vamos ver uma mini depois estamos a dar e vamos receber e depois porque vamos fazer amigos para a vida amigos para a vida o trabalho na obra é um trabalho mesmo muito intenso por isso as relações que se criam lá são mesmo muito muito intensas é normal que ao fim do dia aquela pessoa que nem conhecias apresentaste disseste o teu nome pela primeira vez aquela pessoa hoje de manhã hoje à tarde de repente já é super compincha e quando repetes isto durante 15 dias saís ali com uma ligação profundíssima àquelas pessoas aos voluntários que tiveram contigo que como tu decidiram vou dar o meu tempo vou-me dedicar vou-me esforçar vou ter dores nas costas e nas mãos e no corpo todo mas vai valer tanta pena e por isso é uma ótima base para uma amizade dali só saem coisas boas certo e é muito interessante também perceber que este sentido de missão que está muito no vosso ADN do ajudar o outro do estar com o outro e juntarem-se também e juntarem esta comunidade bonita também de fornecedores isto também faz todo o sentido quando pensamos na forma como nasceu o Just a Change é muito interessante porque eu acho que as pessoas nem sequer têm a noção que se calhar o Just a Change esta associação não nasce com o objetivo de reconstruir casas reparem não nasce com este objetivo nasce com um objetivo apenas de fazer o bem ao outro que eram o quê? dois amigos da faculdade que se pediram juntar só para ir para a rua primeiro cantar cantar ver se ganhavam uns trocos ver se lhes davam umas moedinhas e tu podes partilhar connosco esta história que é muito interessante e que me leva a uma conclusão muito bonita eu já vou dizer qual é ok eu por acaso também gosto imenso da nossa história porque de facto é uma história que nasce muito só da amizade e do vamos e vamos fazer e vamos arranjar forma e vamos fazer acontecer e foram estes dois amigos que se juntaram foram para a Baixa de Lisboa com as guitarras ver se caíam ali umas moedinhas no fim da noite no fim do dia perceberam que tinham juntado ali algum dinheiro as pessoas à volta pessoas sem abrigo não tinham ninguém lhes tinha dado moedas ninguém lhes tinha dado nada e então eles com aquele dinheiro em vez de irem jantar fora ou para os copos ou o que fosse decidiram ir comprar jantar para aquelas pessoas todas e distribuíram esse jantar e quando estavam a voltar para casa estavam com a sensação de que bom que isto foi isto foi mesmo bom isto não era nada ao nosso plano e todo coração cheio amanhã quero voltar e falaram com mais uns amigos que adoraram a ideia que se quiseram juntar a eles e então todos os dias cada vez com um grupo maior iam para a Baixa tocavam guitarra cantavam e com o dinheiro que recebiam que pediam às pessoas na rua a maior parte dos estrangeiros pediam just a change uns trocos para just a change para poderem fazer uma mudança continuavam a comprar comida para dar a estas pessoas depois interessante perceberam que este trabalho e o grupo a crescer e o grupo a crescer eram quantos? começaram por ser dois e? eu acho que assim mais para o final eram um pai e cinquenta de cada vez era assim uma turma era quase uma túnel só que de pessoas que não eram da túnel estavam ali um bocadinho com outro objetivo mas só para alimentar os mais desfavorecidos primeiro sim com um just a change com um just a change que as pessoas davam interessante perceberam que este trabalho já era feito por outras associações e que era feito de uma forma muito mais estruturada muito mais pensada com muito mais acompanhamento das pessoas que estavam a ser alimentadas e ficaram um bocado desanimados porque estavam com a imensa vontade de continuar mas sentiam que era quase eles quase que estavam a dificultar o trabalho dos outros e então não era ali que a energia deles estava a ser bem gasta e então estavam um bocadinho sem saber o que fazer até que lhes falaram de uma senhora que precisava de ajuda a arrumar a casa a fazer umas pequenas coisas limpezas pinturas nos paredes e eles disseram tudo bem vamos fazer isto logo vamos ser por aqui ajudaram essa senhora foram obras super super simples e essa senhora falou-lhes de outra pessoa que também precisava que lhes falou de outra pessoa e de repente eles começaram a perceber que este problema não era só uma senhora isolada era um problema enorme começaram a tentar perceber as estatísticas começaram a tentar perceber como é que podiam fazer isto e perceberam que o problema da pobreza habitacional era gigante e que não havia ninguém a trabalhar nele e por isso foi por ali decidiram começar a juntar os amigos era uma coisa muito muito informal de quem é que hoje pode hoje vou uns dias havia pessoas a ir a obra outros dias não havia porque toda a gente tinha aulas mas já viste é muito engraçado porque a Just a Change o core da Just a Change é querer fazer o bem sim o bem sabe bem fazer o bem sabe bem fazer porque imagina eu acho que nós depois temos é que escolher qual é o meio que meio queremos usar que ferramentas queremos usar para fazer o bem porque aquilo que fascinava aos fundadores do projeto aos dois amigos de faculdade o que eles gostavam na verdade era no final de tudo olharem para a senhora lá dessa casa e perceber olha ela está feliz olha ela está contente porque está com a casa arrumada assim como quando eles começaram no início ficaram felizes olha estou feliz porque aquela pessoa está satisfeita porque foi alimentada é esta incrível necessidade de fazer o bem e este tem que ser na verdade e pergunteu é o grande propósito de tudo na vida é fazer o bem para os outros para nós e a pensar no planeta sim é assim que tu olhas para a tua vida também não é Constância é assim que eu olho para a minha vida eu acho que qualquer pessoa que passe pelo Just a Change é assim que passa a olhar para a vida claro por isso é que começaste lá como voluntária e agora trabalhas lá há cinco anos sim estacionei à séria a 100% a 100% e a Just a Change mudou de tal maneira a tua vida que daqui a dois meses vais casar com uma pessoa que conheceste na associação de Just a Change é verdade não é? é verdade são as relações que se criam para a vida estás feliz? não estás? estou muito feliz estou muito feliz és uma pessoa preenchida por acaso sou a mesma tenho muita sorte certo e todos e sentes o mesmo que é uma bonita comunidade ou seja quando eu digo comunidade Just a Change é vocês são amigos amigos dos voluntários amigos dos beneficiários e amigos dos fornecedores é uma família é um bocado uma família parece assim um bocado frase feita mas não é porque de facto as pessoas ligam-se muito é um projeto que é muito magnético as pessoas ficam as pessoas gostam de saber o que está a acontecer mesmo quem já não tem disponibilidade para ser nosso voluntário mantém-se muito ligado acompanha muito o que nós fazemos temos um evento todos os anos que é um arreial que é uma coisa super simples tipo esroscada que vem 500 pessoas porque vem sempre imensa gente que quer só saber como é que estão as coisas sabes eu acho que todas as pessoas que nos estão a ouvir agora têm uma certeza absoluta que todos nós vais ter aqui mais voluntários a quererem juntar-se juntar-se à família do Just a Change deixo-te aqui uma última uma última pergunta que na verdade é uma curiosidade minha que acho que é importante também partilhar com todos os que nos estão a ouvir tens dados que nos possas dar sobre quantas casas a questão quantos telhados já reabilitaram aqueles dados que há pouco disseste querias partilhar comigo só para termos uma noção também do vosso impacto quantitativo o qualitativo é evidente da Just a Change sim olha tenho os dados do último ano sei que fizemos 17 casas de banho de raiz ou seja as casas que de facto não tinham nada depois fizemos várias outras casas de banho que não tinham que não estavam em condições e que foram reconstruídas do zero mas estas são pessoas que nem sequer tinham nada em casa fizemos eu acho que foram 27 telhados também completamente deitar abaixo o que existia construído novo pintámos dezenas e dezenas de fachadas eu acho que foram 50 e muitas casas que fizemos do zero isolamento térmico ou seja são muitas casas que não tinham mesmo nada mais umas quantas que repomos reforçamos melhoramos e eu acho que foram para aí mais de 40 janelas e portas novas casas com janelas e portas novas ou seja nem todas as casas têm tudo porque nem todas as casas precisam de tudo mas às vezes são pequenas mudanças que fazem toda a diferença são pequenas mudanças que fazem toda a diferença na vida dessas pessoas e na vida do planeta também e com esta eu termino a sustentabilidade para ti Constança é? é saber que quando eu tiver 90 anos vou olhar para trás e sentir fiz bem a minha parte e por isso tenho que eu fazer agora certo porque agora sinto que estou a cuidar bem e sinto que também estou a proteger as gerações futuras muito bem Constança que o teu casamento corra muito bem e que continues a fazer o bem muito obrigada por estares aqui connosco com o Alain Roar nesta jornada obrigada obrigada